Olá aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Jéssica, espero que você esteja animado para essa aula de hoje. Nessa aula nós vamos falar sobre o uso da vírgula. É aula de português, então já pegue o seu livro, já abra aí na página 24 e nós vamos trabalhar até a página 27 nessa aula. Então acompanhe módulo 1, não se esqueça, tá? Nós aprendemos que a vírgula ela serve para dar pausa na leitura, mas ela não serve somente para isso. A vírgula pode mudar tudo dependendo de como ela é posicionada, como nessa frase que eu estou mostrando para vocês. Aí nós temos duas frases. Nós temos a primeira que está não, espere. E a segunda, não espere. Uma quer dizer para você não espere, para você realmente esperar. E a outra quer dizer para você não espere, pode ir, vá, não espere. Então somente por causa da vírgula, a frase ela mudou o sentido. Então a vírgula ela pode mudar tudo. Veremos que existe ali algumas regrinhas baseadas na gramática para usar corretamente esse sinal. Quando usar a vírgula? A vírgula ela é muito utilizada para separar elementos que podem estar listado, podem estar em uma lista. Então neste momento você pode ali se utilizar a vírgula, como nesse exemplo que está abaixo. Comprei limão, opa, perdão, comprei maçã, limão, banana e laranja. Então como vocês podem ver, esses alimentos eles estão em uma ordem e estão em uma lista. Maçã, limão, banana e laranja. E logo seguido de cada um desses, nós temos aí o que? Uma vírgula. Se trata de uma lista de alimentos. Também podemos usar a vírgula para separar explicações que estejam no meio de uma frase. A professora, que dá aula de português, não veio hoje. Então aí, como você observa, nós temos duas vírgulas. O primeiro, a professora, quando utilizamos logo no início, que tem ali um chamamento. A professora, a mamãe, o filho, utilizamos ali uma vírgula. Que dá aula de português, é uma vírgula novamente e agora vai explicar. Não veio hoje. Então se você não coloca a vírgula, a frase, ela fica extremamente bagunçada e também um pouco sem sentido. A vírgula também, ela deve ser usada para separar lugar, tempo e também é modo. Então vamos, quando isso se vem no início da frase. Então quando o lugar, tempo e modo está presente no início da frase, nós utilizamos também ali a vírgula. Como nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Lá fora, a chuva, ela não para de cair. Então, lá fora, se trata aí de lugar lá fora. Nós temos a vírgula, a chuva não para de cair. Ano passado, fizemos uma festança de aniversário. Então aí, como vocês podem ver, nós temos tempo. Ano passado, se refere a um tempo. Aí como está no início da frase, nós temos aí já a vírgula e o que está querendo se referir. Fizemos uma festança de aniversário. E nós temos também essa parte que se trata de modo. De modo geral, não gostamos de comidas exóticas. Então aí, como vocês observam, nós já temos o quê? Uma explicação. Olha, de modo geral, nós não gostamos de comidas exóticas. Então nós temos o modo aí, que está no início, que também utilizamos a frase. A frase, a vírgula, ou perdão, a vírgula. Você também deve usar a vírgula para separar frases independentes. Elas têm sentido mesmo fora do texto. Como assim? Olha, no caso dessa frase que eu trouxe para vocês é Eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. Não é o meu caso. Eu gosto de chocolate e como mesmo assim. Mas aí vocês estão vendo que há uma frase. Eu gosto muito de chocolate. Vírgula, mas não posso comer para não engordar. Então eu gosto e já tenho uma explicação. Mas para começar essa explicação, tem a palavra mas. Então logo antes da palavra mas, nós usamos aí, antes dessa palavra, nós podemos usar a vírgula. Mas também podemos substituir a palavra mas por, porém, contudo, toda vida, todavia, no entanto e entretanto. Todas essas aí podem estar substituindo a palavra mas. Compreendem? E sempre antes dessas palavras, portanto, entretanto, todavia, nós utilizamos a vírgula. E também aí nós temos uma regrinha básica. Não usamos a vírgula antes da letra e. Com exceção. Podemos pôr a vírgula antes do e quando a frase que vem depois dele fala de uma pessoa, de uma coisa ou de um objeto diferente. Então, nesses casos, podemos utilizar ali a vírgula antes do e. Como nesse exemplo. Veja a frase aí. Então, nesse caso, nós temos aí a professora saiu e aí está se referindo a pessoas, vírgula, e cada um dos alunos foram procurar pelas lições, por suas lições. Compreendem? Então, com essa aula, vocês puderam compreender e aprenderem que a vírgula, ela apresenta várias funções, como, vou falar cada uma, enumerar elementos de uma lista, separar o nome de uma cidade ou data, como assim, no cabeçalho de vocês, Sempre vocês escrevem Goiânia, vírgula, e a data, 22 de março de 2021. Então, sempre é entre a cidade, independente de qual cidade é, e a data daquele dia, nós temos uma vírgula logo após a cidade. Temos que colocar uma vírgula para depois colocarmos a data. Então, aí, nós temos a vírgula para separar nome, cidade ou data. Também temos, para separar o termo, que explica o termo anterior. Então, é em uma explicação que está lá a frase, e às vezes está explicando algo que já foi mencionado de uma forma mais direta, nós utilizamos a vírgula para dar ênfase naquilo que você já estava colocando. E também, para separar a palavra que indica chamamento. Quando eu falo de chamamento, é, por exemplo, querido diário, vírgula, estou me referindo a algo, a professora, vírgula, a mamãe, vírgula, e aí eu dou continuidade à minha frase. Ok? Então, agora, vocês vão realizar as atividades na página 24, 25, 26 e também na página 27. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.